De volta com o Jogo do Poder, recebendo o presidente do PMDB, Jorge Pisciani. Presidente, há cerca de uma semana saiu uma nota na imprensa de que o senhor está lhe articulando uma aliança no Rio, envolvendo também o PSDB. O senhor queria o PSDB numa aliança de apoio ao PESAO. Até que ponto é verdadeira essa articulação? Eu quero todos. Não teria uma contradição para o eleitor botar o PSDB? E a gente vai enfrentar a presidente Dilma em nível nacional? Acabou a verticalização. Nas eleições passadas, ainda inferou, por ter sido votado há menos de um ano das eleições, o fim da verticalização. O fim da verticalização permite que um determinado partido tenha um apoio a um candidato nacional e na outra ponta, compõe a favor do seu Estado uma grande aliança que entender melhor para o Estado. Olha, nós temos excelentes relações. Um dos melhores deputados, se não o melhor deputado da Assembleia Legislativa, o deputado do Espolis Correia da Rocha. Eu adoraria ter que o meu partido tivesse uma aliança com ele. Eu fui aliado dele e ele meu aliado do ponto de vista estratégico do Estado, do interesse público, durante todos os anos em que fomos deputados juntos. Nos oito anos que eu fui presidente, nenhum deputado deu tanta colaboração a favor do Estado do Rio de Janeiro. Como o deputado do Espolis, evidente que nós estaremos abertos. O deputado Otávio Leite, que é o deputado federal, foi meu colega. Foi um grande deputado federal. O deputado André Azito foi minha colega. Então, evidentemente, é o seguinte. Eu, na coordenação da campanha de Pesão, eu quero unificar todos aqueles que querem o bem do Rio de Janeiro. Mas essa sua aproximação com o PSDB foi interpretada como um movimento meio que de ameaça. Olha, ao PT Nacional, olha, se vocês nos lançarem aqui uma candidatura nova, nós já estamos ensaiando aqui uma aproximação com o PSDB, é isso? Olha, ninguém, quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa de ameaça. Primeiro, eu tenho um apreço e tenho um sentimento da importância da continuidade do governo da presidenta Dilma. Ninguém me viu nem vai me ver conversando com nenhum outro candidato à presidência até que se chegue o dia da convenção do PMDB do Rio de Janeiro. Quem vai definir os rumos nacionais do PMDB do Rio de Janeiro é a decisão do PT de respeitar o direito à isonomia que nós temos por sermos majoritários e termos direito ao candidato. Está dizendo que se o PT lançar a candidatura própria, o compromisso do PMDB com o presidente Dilma está rompido. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que cabe a eles manterem a parceria. Se eles manterem a parceria, nós faremos a parceria. Na outra ponta, é da mesma maneira que eu trabalho pela manutenção da parceria e por uma única candidatura à presidência, ninguém nunca ouviu da minha boca nenhum tipo de ameaça nem dizer que posso apoiar este ou aquele. Nunca conversei com nenhum outro candidato. O que eu digo é que nós temos direito à isonomia e é natural que o PT respeite isso. O PT está aberto para participar da nossa chapa, da chapa do Pesão, e é isso que nós queremos. Agora, na outra ponta, como coordenador da campanha do Pesão e como presidente estadual do PMDB, o meu dever é querer todos os aliados que entendam que o Pesão é o melhor candidato. E eu entendo que o Pesão é o candidato mais preparado, é o candidato que todos os partidos. Todos os partidos. Eu não abro mão de nenhum. Quem abre mão de apoio, o Lula, por exemplo, quando era menos pragmático e menos experiente, ele recusou o apoio do doutor Ulisses. E nas últimas eleições de São Paulo ele tirou foto com o Maluf para botar o Haddad no segundo turno e ganhar do Serra. Ele sabia que o Haddad tinha muita dificuldade ao segundo turno, mas em ir ao segundo turno ganharia do Serra. Ele não se furtou de tirar foto com o Maluf, mas há anos atrás ele rejeitou o apoio do doutor Ulisses. Eu aprendi com o Brizola e disse isso ao prefeito Eduardo Paes. Prefeito, você não precisa atender nada de ninguém que esteja errado. A caneta é sua, a responsabilidade é sua. E o Brizola dizia, a caneta na minha mão, eu não tenho medo de fazer aliança, ninguém fará eu fazer nada de errado. Eu penso nesse sentido e tenho certeza que o Pesão se conduzirá nesse sentido. O Diretório Nacional do PMDB vai ser convocado por solicitação da Bahia? Bahia, Rio, Minas. O Pesão também está pedindo essa convocação. E essa convocação, me parece que vai ser objeto de uma discussão de que o Rio encaminha. O Rio encaminha a seguinte proposta, pelo menos ao que transpira aí nas hostes políticas. É a proposição de que o apoio nacional do PMDB ao PT exija reciprocidade no Rio. Essa é uma questão que vai ser colocada como questão fundamental nessa eleição. Essa questão nós vamos reafirmar sempre na reunião da Executiva Nacional. Através do segundo secretário da Executiva Nacional, o deputado Leonardo Luciani. Essa posição foi levada à Convenção Nacional, depois de tirada nota na Convenção Estadual, onde o PMDB do Rio de Janeiro não abre mão de ter candidato único, não aceita palanque duplo e quer manter a parceria nessas condições. E apoiar companheiros... O que é que é que seja uma condicionante para a Convenção Nacional? Não, tem dúvida. Isso foi aprovado moção na Convenção Nacional do Partido, levada pela Executiva do Rio de Janeiro. Então, nessa posição, nós não nos afastamos dela. E mais, respaldar o companheiro Geddel Vera Lima na Bahia, que é candidato e lidera hoje as pesquisas. Não vamos cair na esparrela do palanque duplo, que na outra vez não foi respeitada pelo presidente Lula, que, ao se comprometer que não subiria no palanque do Jax Wagner, subiu contra o Geddel. Nós agora nos derrotamos na aliança com Antônio Carlos Magalhães Neto na Prefeitura de Salvador, e vamos manter a aliança na Bahia e vencer as eleições sem cair na esparrela do palanque duplo. O senhor acredita, então, ainda fiamente na possibilidade de se estabelecer no Rio essa coligação, tendo o PMDB como figura central? Eu tenho certeza que isso vai ocorrer. Os fatos políticos, em política não há gesto inútil. Eu não acredito que o PT faça gesto inútil. Nós vamos manter um nível para manter as eleições. Para encerrar, mesmo que nas pesquisas o candidato do PT apareça na frente, o senhor acha que... Já não aparece hoje. Já não aparece hoje. Já não aparece hoje. O PSOE terá pelo menos 10 pontos de frente até o fim do ano. Ok? Presidente, foi um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Obrigado. Mais um prazer. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Agradecer ao telespectador, agradecer a você, a sua equipe. E boa noite. Muito obrigado. A você também que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Eu espero você. Até lá. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite.